Música Alô amigos da Best Swimming, Best Cam, diretamente do Rio de Janeiro, o segundo desafio Piraquê Raia Rápida. Hoje, com grande prazer, estamos recebendo aqui talvez a maior estrela do Brasil nessa competição, Nicolas Santos I do ranking mundial no 50 borboleta. Conosco com o Patrick, tudo isso em nome da Realization Channel e da Piraquê. E aí Patrick? Olha, o ano passado a prova mais difícil foi os 50 livres sem dúvida nenhuma. Nesse ano de 2013, ninguém tem dúvida que os 50 borboleta é a prova mais disputada do Raia Rápida. O Nicolas vai ter que enfrentar o Fred Busquets da França, Matt Tegg da Austrália e o Gene Gotzei dos Estados Unidos. Ele conhece muito bem os três. Nicolas, eu acredito que você vai ganhar, você acredita que vai ganhar o evento. Qual vai ser seu maior adversário nesse 2013 de Raia Rápida? Bom, eu acho que na verdade os três adversários são bem rápidos. O Tiger, apesar de não ter conseguido uma medalha em Barcelona, ele é bem rápido, ele é nada para 23 baixos. O Dino e o Busquets são medalhistas em Barcelona, apesar de não ter conseguido uma medalha, eu fiz 22 a 80. Então eu acho que vai ser uma prova bem disputada, o intervalo é curto entre uma caída e outra. Então tem que saber administrar bem. Se eu conseguir nadar rápido, eu ainda me empolpar um pouquinho para a segunda queda. E para a terceira, dá para eu chegar na final e ainda nadar muito bem no visamento. Ô Nicolas, eu não tenho dúvida de que você é um dos favoritos, que você é o favorito. Até porque a gente olha aí, são quatro anos, 2010, 2011, 2012, 2013. Você nunca foi pior do que entre os três do mundo nas provas de 50 borboletas. Eu acho que isso, nós não temos nenhum outro nadador em nenhuma outra prova que tenha conseguido isso tão recentemente, que talvez o César Cielo, 50 livros, e olhe lá. Então eu acho que realmente você é o favorito. Só que o formato é diferente. E o formato pode dar alguma surpresa, porque são três esforços diferentes, mais o revezamento. Isso talvez, você vai ter que ajustar alguma coisa em relação ao teu esforço ou não? Eu acho que na verdade a dificuldade maior para mim seja realmente esse descanso, esse intervalo de uma prova para outra. E tentar nadar, se der para dar uma olhada mesmo para ver como que eu estou, e tentar chegar em terceiro, em segundo, e me classificando e me poupando o máximo para chegar bem. E a gente, se pensar o Eudine, ele é super magro, rápido, e é um cara que não acumula tanto lactato como eu, né? Então, chegando na terceira caída, provavelmente ele vai estar bem mais inteiro. Então eu tenho que me administrar dessa forma. Pô, Nicolas, o campeonato precisa de uma estratégia, né? São três rounds, tem que ser em arma individual, mais um revezamento. Você tem sua estratégia. Você dividiu ela com o Albertinho ou ela é só sua? Bom, na verdade, depois da primeira queda que eu começo a separar exatamente o que eu tenho que fazer, né? Eu ainda não sei como eu vou nadar nessa competição. Comecei a treinar já tem três semanas, já estou treinando bem puxado, a parte física está bem pesada. Então eu tenho que ver como que eu vou cair na primeira nadada, né? E aí sim, defini como que eu vou nadando nas outras provas e administrando isso. Pô, existe uma diferença entre os adversários. Você talvez poderia qualificar quem é o maior adversário, o menor adversário, quem é que realmente bota um pouquinho mais de medo em você? Por respeito, vamos falar assim. Então, na verdade, eu não sei exatamente como cada atleta está na fase de treinamento, né? Mas eu acho que por ele ter conseguido a medalha de prata, ele é um atleta super rápido, fez 23-0 e por ser um pouco mais magro, ele talvez consiga manter o tempo em todas as caídas, né? Mas, de qualquer forma, o Fred Busquets é um nadador também que não pode descartar. O Tiger, eu não sei com quem ele está, se ele está treinando pesado, se não está. Pelo menos o tempo que eu passei em Alva, ele não treinava tão pesado, então corre o risco dele estar bem. Porque a prova é uma prova de velocidade, mas é uma prova de resistência à velocidade. E eu acho que não é nenhuma surpresa para nenhum dos que vão estar na Álva, porque acho que você já fez esse tipo de treino, não fez? É uma tolerânciazinha, né? Então, sábado eu tinha um treino de paraquedas e mais um treino de potência. Eu vou fazer o treino de paraquedas, o treino completo, só não vou fazer a potência para não me desgastar tanto e ter esse acúmulo para domingo. E a potência vai ser nesse dia. Então, eu estou encarando também como um treino. Isso eu acho que vai ser importante para mim. Importante. E já começo a entrar naquele clima do meu sem gordureta, que é uma prova que eu pretendo nadar nas próximas competições para o Brasil. Igor, no Campeonato Mundial de Barcelona, tinha uma torcida francesa muito forte, devido à proximidade entre Espanha e França. Só que aqui no domingo, a piscina da Botafogo vai estar lotada. Tem pessoas que já estão para o lado de fora da participação para prestigiar o evento. Você acha que essa torcida gigantesca no Botafogo vai ajudar? Não tenho dúvida. Acho que toda a competição que a gente nada no Brasil, um exemplo foi o Jogos Pan-Americano aqui, o Brasil inteiro gritando. Isso daí realmente ajuda a gente, motiva, e a gente cai na piscina com um pouquinho mais de força toda vez. Eu queria falar um pouco de Barcelona, de Barcelona, naquela prova da final ali, que eu, não só eu como todos nós estamos torcendo por você, e alguma coisa naquela prova não foi legal. Aliás, a prova na final, acho que com ele, exceção do americano e o Jim Godson, todo mundo nadou mal. E eu acho que você já assistiu aquela prova várias vezes, talvez com uma dor no coração, mas você já chegou a conclusão o que aconteceu com o Nicolas Santos naquele dia? Bom, assim, de todas as... Falando um pouquinho da eliminatória, da semifinal e da final, na eliminatória eu nadei, não tinha raspado, o objetivo é realmente nadar para 23 baixinho, 23,4, consegui entrar para a semifinal, aí me raspei para a semifinal, porque eu vi que estava caindo o tempo atrás de tempo, 23,0, todo mundo nadando super rápido, aí eu falei, ah, vou raspar, aí fiz 22,80 e me animei bastante para a final. Acontece que o meu técnico falou, faz exatamente o que você fez na semifinal, que você ganha na sua final, ninguém vai fazer esse tempo. E o único atleta que eu tinha conseguido um tempo bem próximo foi o César, e ele era um adversário potencial, até que ele ganhou a final. Mas eu falei que eu queria um pouquinho mais do que aquilo, né? Fui analisar a prova, ele falou, nessa parte você tem que forçar mais. E, realmente, eu não encaixei tão bem na parede, né? Na verdade, a abraçada foi boa, só que eu não entrei tão flat na água e toquei mais embaixo no bloco. É uma coisa que é um detalhe que na hora ali é essa diferença, eu fiquei em quarto lugar. Acho que foi basicamente isso. A chegada determinou a perda da medalha, né? Exatamente. Mas o tempo não seria o tempo que você fez na semifinal? Não seria o que eu passei mais forte, eu passei com nove na final, e na semifinal eu não tinha passado com nove. Ou seja, basicamente você deu quase uma patinada, não foi uma forçada que acabou patinando, é isso? Seria mais ou menos isso? Eu não sentia patinada, mas eu achei que a forma como eu nadei na semifinal foi melhor. Aquela coisa de entrar na prova, assim, eu vou entrar pra quebrar tudo já, e de repente não... Tinha que ter me segurado um pouquinho mais pra ficar. O Berginho tava certo, hein? O Berginho tava certo. 2280 ainda é o primeiro tempo no mundo. Bom, agora a gente... Essa semana tem o lançamento da última edição da SuiT, e na contracapa, a gente tem o Nicolas Santos, atleta patrocinado pela Speedo, e não parece direito o gosto dele, mas a campanha de marketing da Speedo é o Nicolas. Tá se derrubando aqui, Nicolas? Sem estumba. Agora, o interessante foi que ele reclamou, viu? Ele reclamou que ele ainda não fez a capa da SuiT. Brincadeira, né, Patrick? Como a gente vai ganhar esse raia rápida, e o Nicolas vai ser campeão do raia rápida, e esse revezamento tá com tudo pra levar essa vitória no domingo, a gente vai aparecer na próxima capa, e vai ser o Nicolas Santos. Esse foi o Best Camp de hoje, em nome da Pira Camp, da River Session Channel. Muito obrigado, Nicolas, muito boa sorte a você, Patrick, e a gente volta amanhã. Até lá!